Setembro é o mês voltado a um assunto que ainda é tabu, ou seja, ninguém gosta de comentar. Mas é justamente por isso que esse tipo de situação acontece cada vez com mais frequência. Estou falando sobre o suicídio. Este é o mês de prevenção a esse tipo de ocorrência, que afeta para sempre muitas famílias. Eu tomei vários calmantes com outros remédios e até um pouco de veneno. Aí foi onde eu fui internado e onde eu fiquei oito dias em coma. O homem que não vai ser identificado chegou ao extremo algumas vezes por causa da depressão. Os sentimentos de tristeza e de vazio eram tão fortes e ao mesmo tempo silenciosos. Nada disso havia sido compartilhado e tudo ficou ainda pior. O maior de tudo é a tristeza. Você fica triste mesmo, você quer ficar longe de todo mundo. Vem aquele pensamento. O meu remédio é morrer, o meu remédio é morrer, que eu não tenho mais salvação. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde mostram que em 12 anos, o número de suicídios aumentou cerca de 10%, principalmente entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Além disso, 32 brasileiros morrem por dia, uma taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a esperança está no fato de que 9 de cada 10 casos poderiam ser evitados. Para isso, a ajuda é necessária. Falar de morte, de qualquer forma, é muito difícil, ainda mais quando você está falando de tirar a sua própria vida. Sofrimento não é uma coisa que nasce da noite para o dia. Eu não acordei hoje triste e não estou conseguindo lidar com a vida hoje. É uma coisa que vem criando, que vem acontecendo. E eu acho que a gente está cada vez mais distante das pessoas que a gente está ao nosso redor. Então, assim, sentar, tomar um café, falar um bom dia. Quanto mais próximo eu estiver, mais fácil fica de eu perceber uma mudança de comportamento. Com a ajuda, tudo pode ser diferente. Quanto mais eu tiver o apoio de quem me cerca, de quem está aqui comigo. E, assim, ter a confiança num profissional, de dividir essas angústias, é um caminho. E você ir se instrumentalizando para ir dando conta daqueles problemas que acontecem no dia a dia. Sem dúvida nenhuma, assim, todo mundo aqui é capaz de buscar novas soluções, de buscar novos sentidos para a vida. E por que não dar outro ritmo à vida por meio da dança? Foi assim que muita gente conseguiu superar aquela tristeza profunda e encontrou a alegria de viver. Johnny tem 38 anos e está entre as pessoas que conseguiram vencer a depressão dançando. Tudo começou quando ele teve câncer. A doença foi vencida e vieram outros problemas que afetaram o emocional do comerciante. Eu passei por um momento muito difícil. Foi após uma separação que eu fiquei muito triste. Eu tenho depressão longe da minha filha, tenho uma filha de 5 anos, que ela está em São Paulo. E foi onde eu fiquei uma pessoa triste, não querendo ver ninguém. Depressão, depressão. Fiquei muito triste mesmo. Foi onde uma amiga me convidou para vir participar dessa aula de dança. Foi onde minha vida transformou. Quem também enfrentou anos de muita tristeza e de angústia foi a Rafaela. Mas na dança ela encontrou uma maneira de enfrentar tudo isso e sonhar com uma vida bem longa e feliz. Minha dança mudou muito a minha vida. Eu consigo viver em sociedade. Coisa que antes eu era muito fechada. Eu não conseguia sair, eu não conseguia me divertir. Antigamente eu via as pessoas conversando, as pessoas felizes, as pessoas dando risada. Eu não. Eu só ficava de canto. Eu não conversava. Eu ficava na minha, com medo da reação das pessoas ao meu redor. Sem dúvida nenhuma, todo mundo aqui é capaz de buscar novas soluções, de buscar novos sentidos para a vida. Todo mundo tem essa condição.